Oi! Hoje eu não posso passar? Espera! Espera! Enquanto eu vou deixar a cabeça E deixa eu esquecer E deixa eu esquecer Mas é... E deixa eu... 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 Eu também adorava brincar de carrinhos quando eu era pequeno Eu também adorava brincar de carrinho quando eu era pequeno Essaolly é Onde?